O ministro da Fazenda Guido Mantega comentou hoje o fato de o Brasil ter superado o Reino Unido e passado a ocupar o posto de sexta maior economia do mundo. A informação está no estudo do Centro de Pesquisa para a Economia e Negócios da Inglaterra. Para Mantega, o Brasil vai continuar com um ritmo de crescimento maior do que outros países e destacou que hoje o Brasil é respeitado e cobiçado. Segundo o ministro, a tendência é que o Brasil se mantenha entre as maiores economias do mundo nos próximos anos. Legenda Adriana Zanotto